Essa, então, é a terceira parte e última parte da nossa aula. Antes da gente continuar, é importante destacar que um ídolo é sempre algo criado que faz parte da boa criação de Deus. Liberdade, ciência e as emoções são coisas boas e fazem parte da estrutura que Deus criou e tem o seu lugar de importância, sim. No entanto, quando essas coisas são retiradas do seu lugar de importância e colocadas acima do restante da criação, fazendo com que tudo gire ao redor delas, aí nós temos problemas, aí se constituiu um ídolo. E isso vai trazer prejuízos para o ser humano. Muito bem, então depois que nós vimos que as emoções são o centro organizador do pensamento, da vida, das relações sociais, vamos ver como a moralidade, o que a pessoa pensa sobre o que é certo e o que é errado, foi afetado por esse ídolo. E aqui eu vou utilizar o trabalho desse psicólogo, Jonathan Haidt. Ele escreveu esse livro em que ele desenvolve a sua teoria das fundações morais. O nome do livro é A Mente Moralista. Por que pessoas boas se dividem por causa de política e religião? O Jonathan Haidt é um psicólogo social que trabalha na universidade lá de Nova York. E aí usando teorias antropológicas, pesquisas, experimentos psicológicos, ele vai demonstrar que a moralidade é inata no ser humano. Ou seja, nós já nascemos com a capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. Se você quiser uma linguagem teológica, uma linguagem bíblica, lembra que em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que todos têm uma consciência da lei de Deus dentro de si mesmo. De maneira que quando eles quebram a lei de Deus, a consciência os acusa. Isso está lá em Romanos capítulo 2. Muito bem. Então Jonathan Haidt, fazendo essas pesquisas e utilizando essas teorias antropológicas e sociológicas, ele então argumenta que nós já nascemos com uma capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. E aí ele compara isso com a nossa língua. Todos os seres humanos nascem com os receptores de sabor na língua. Então todos os seres humanos têm a capacidade de perceber os sabores. Então todo mundo nasce aí com a capacidade de sentir o amargo, o ácido, o umame, doce e salgado. Só que nem toda cultura favorece todos os receptores de sabor. Isso é algo óbvio, né? Que a gente percebe. A culinária dos países são diferentes. Então alguns países vão favorecer mais o amargo, o ácido, o doce, o salgado, o junto. Enfim, a culinária dos países são diferentes. Então alguns lugares vão privilegiar determinados sabores em detrimento de outros. Então ele dá um exemplo interessante. Que na culinária dos esquimós não é utilizado o doce. Por quê? Porque no Ártico não tem fruta, não tem abelha, não tem mel. Então não é que eles não possuam o receptor do doce. Eles são capazes de sentir o doce, mas eles usam muito pouco. Então o Jonathan Haidt, na pesquisa que ele fez, e foi uma pesquisa grande no mundo todo, ele identificou o quê? Seis categorias morais. Ou seja, seis receptores de sabor moral, digamos assim. Então ele diz que todos os seres humanos já nascem com essas fundações, com esses fundamentos, com essas estruturas para perceber o que é certo e o que é errado. Então o primeiro fundamento é do cuidado e da dor. O cara promoveu o cuidado e evitar a dor. Então em todas as culturas as pessoas têm uma noção de que, por exemplo, devem proteger os bebês e que devem evitar o sofrimento. Algumas culturas ou alguns grupos podem usar pouco isso, mas todos possuem essa capacidade de perceber isso daí. Esse binômio, né? Cuidado e dor. O segundo fundamento que ele observa é esse daí, justiça e trapaça. Toda cultura também vai ter uma noção de que trapacear ou agir de má fé é errado e que é bom quando as pessoas recebem tratamento equitativo, um tratamento proporcional. Por exemplo, em grupos na faculdade, quando um indivíduo não se dedica como os outros se dedicaram, né? É justo que todos se dediquem de forma igual para apresentarem um bom trabalho, ganharem uma boa nota, né? E é ruim quando você tem uma pessoa ali no seu grupo que só quer tirar proveito do seu trabalho, né? De repente você passa isso no seu trabalho também, né? Quando alguém só fica ali morcegando e fica tentando levar nota boa do chefe em cima das suas costas. O terceiro fundamento que ele nota é esse daí, lealdade e traição. Lembre que nós somos seres sociais, nós fomos criados para viver em comunidade. Nós formamos grupos, times de futebol, nós temos nossas amizades. E uma das coisas que preserva essa característica social do ser humano é a lealdade. Envolve você ser fiel a algum grupo ou fiel a alguma causa, de maneira que se alguém vai contra o grupo, isso é visto como algo ruim, né? Às vezes jogadores de futebol passam por isso, né? Quando um sujeito, um jogador de futebol passa muito tempo jogando ali num time e aí ele sai do time e é contratado pelo time rival. Nossa, a torcida anterior fica revoltadíssima. Foi traição e tudo e tal. Isso acontece muito na política também, né? O próximo fundamento é autoridade e subversão. Toda cultura também vai ter alguma manifestação de relação de autoridade. Então, o pai tem autoridade sobre os filhos, o sacerdote de uma religião tem autoridade sobre os fiéis, os cidadãos estão submetidos à autoridade do Estado. E essas relações de autoridade são boas, por quê? Porque são necessárias também para a coesão, para a harmonia social. Então, quando você subverte a ordem, quando você destrói, ou quando você se revolta contra a autoridade, isso é percebido como mal. Por quê? Porque pode levar essa sociedade à desintegração, ao caos. Os irmãos lembram aí que em 2017, né? O pastor Fábio lembra também que em 2017, quando a polícia militar do Espírito Santo entrou em greve, o que aconteceu ali? Caos, né? As pessoas se levando ali para depredar, mercado, saquear e etc. Então, autoridade e subversão. Subversão dessa autoridade, né? É um outro fundamento. O próximo é santidade, promover a santidade e evitar a degradação. E santidade aqui não tem muito sentido teológico. Santidade aqui significa que existem coisas que devem ser respeitadas ou que são intocáveis, no sentido de que elas possuem certo valor. Elas são puras nesse sentido, são nobres, são elevadas. E que por isso elas não devem ser profanadas, não devem ser violadas. Então, pode ser um objeto, pode ser um lugar, uma pessoa, pode ser princípios. Então, por exemplo, os crentes, nós temos cuidado com a Bíblia. Mesmo aquela Bíblia toda marcada, cheia de anotações, com a capa amassada, mas a gente guarda ela com cuidado, com carinho. Seria repugnante, por exemplo, para a gente levar a Bíblia para ler no banheiro, usando o banheiro. Nos filmes americanos também, nos seriados americanos, a gente vê também a veneração com a bandeira americana. Então, toda cultura vai ter essa noção de que existem coisas que têm um valor e que não devem ser contaminadas, elas devem ser protegidas da degradação. E essa fundação aí da santidade, junto com a da lealdade e autoridade, atenção, santidade, lealdade e autoridade, a da santidade também é muito importante para quê? Para a coesão social. Por quê? Porque as pessoas também se unem em torno de algo que elas consideram como tendo um valor. Certo? Então, santidade, lealdade e autoridade são importantes para a coesão social. E a última, o último fundamento é promover a liberdade e evitar a opressão. Toda cultura também vai ter uma noção de que a opressão ou a limitação imposta de forma ilegítima é errada. O indivíduo possui, sim, certa liberdade de ação, de pensamento, de expressão que não pode ser reprimida. Então, imagine que o conselho da nossa igreja determine que todos os membros da igreja devem se vestir de azul em todos os lugares. E se você não se vestir de azul, você vai ser disciplinado, você vai ser excluído da igreja. Então, a gente vai sentir que tem alguma coisa errada ali. Que isso não é exatamente assim, não faz parte exatamente do papel do conselho de fazer isso, de limitar essa nossa liberdade nesse sentido. Então, esses são os aspectos, esses são os receptores de sabor moral que todo ser humano tem. Então, ele mostra que todos já nascem com a capacidade de sentir esses seis sabores morais aí. Só que, assim como acontece no paladar, nem toda cultura favorece todas as categorias morais. A culinária moral dos países é diferente. Então, alguns grupos vão enfatizar determinados sabores. Outros grupos, outras comunidades, outras sociedades vão ser diferentes. Alguns, por exemplo, vão enfatizar muito a liberdade e rejeitar ou valorizar pouco a autoridade. E foi aqui que ele descobriu algo muitíssimo interessante aqui para essa nossa reflexão. Dentre as várias culinárias morais que existem no mundo, várias possibilidades de combinação dessas categorias morais, O Jonathan Haidt, junto com a equipe dele, claro, ele distinguiu duas culinárias morais principais. Ou seja, culturas que focalizam o indivíduo, em que o mais importante para essas culturas são os direitos individuais, a felicidade pessoal, o bem-estar do indivíduo. E culturas que focalizam a sociedade, em que o mais importante são as necessidades dos grupos, das comunidades, das instituições, em detrimento do indivíduo. Então, você tem as sociedades focadas no indivíduo e sociedades focadas na própria sociedade, sociedades sociocêntricas, como está escrito aí no slide. E aí ele descobriu que o quê? Que nas culturas que focalizam a sociedade como um todo, a culinária moral é mais diversificada. As pessoas conseguem usar as seis categorias morais, elas conseguem apreciar os sabores das seis categorias morais. Só que aí, quando ele foi estudar a cultura ocidental, que é individualista, como a gente viu no segundo vídeo, e ele chama a cultura ocidental de weird, que é estranho ou esquisito em inglês. Por que é weird? Porque é a cultura ocidental, educada, industrializada, rica e democrática. Então, quando ele estudou a cultura weird, ele descobriu que essa cultura enfatiza muito mais as fundações do cuidado, da justiça e da liberdade. E para os ocidentais, hoje, na pós-modernidade, a sensibilidade para as outras três categorias está fraca. Exatamente as três fundações que contribuem para o tecido social. E o sujeito ocidental enxerga essas outras três categorias aí, lealdade, autoridade e santidade, somente como opiniões pessoais, como algo individual. Ou, em alguns casos, até como imorais. E aí, como essa individualização sentimentalista que a gente viu está espalhada pela cultura toda, desde processos educacionais, como a criança é educada, passando pela política, economia e até o entretenimento, os fundamentos relacionados à coesão social, que é lealdade, autoridade e santidade, vão sendo o quê? Cada vez mais atrofiados. Enquanto os outros vão sendo superestimulados. Ou seja, o sujeito ocidental pós-moderno, educado, industrializado, democrático, é um esquimó moral. Por isso que ele chama de weird, de estranho, porque o sujeito pós-moderno ocidental, ele é uma anomalia para o restante do mundo. Então, por exemplo, para o ocidental hoje, é muito difícil entender por que você tem que ficar casado com sua esposa, que seria a fundação lealdade, mesmo que você sinta atração por outra mulher. Por quê? Se para a cultura contemporânea ocidental, verdade é aquilo que eu sinto, como a gente viu no segundo vídeo, eu preciso exercer o quê? A minha liberdade e seguir o meu coração. Então, o que eu faço? Eu separo da esposa e fico com a outra, porque senão eu vou sofrer. A fundação, cuidado, evitar o sofrimento. Eu vou sofrer se eu não fizer isso. E sofrer é a pior coisa que existe. Sofrer é algo imoral. Certo? Então, olha só, se durante a explicação, deixa eu voltar aqui, se durante a explicação você concordou com todos esses fundamentos aí, se você viu, não, realmente isso daí tem que ser valorizado, isso aí tem que ser rejeitado, a traição, subversão de autoridades, de repente você concordou com todas essas seis aí. Se você sentiu que isso é certo, promover todos eles, é porque o cristianismo ensina todos eles. Certo? Então, é por isso que você sentiu a vontade, né, quando eu expliquei aí todas as seis, todos os seis fundamentos. Agora, olha só que interessante um dos resultados dessa teoria dos fundamentos morais. O Jonathan Haidt aplicou a sua teoria na política. E como esse assunto está sendo muito discutido hoje em dia, vamos ver como que funciona a moralidade de acordo com o posicionamento político da pessoa. Esse gráfico que você está vendo aí é de 2011, com base numa pesquisa que foi feita com 132 mil pessoas no mundo todo, utilizando aí a teoria dos fundamentos morais que ele fez. Esse gráfico aí está naquele livro que eu mostrei para vocês também. Como é que funciona esse gráfico aí? Olha só, cada uma dessas linhas aqui referem-se às categorias morais. Então, a linha preta aqui nós temos o cuidado, a outra é a justiça ou equidade, a pontilhada aqui pequenininha é lealdade, essa tracejada é autoridade, e essa última aqui, tracejada com pontinhos, é santidade. Então, aqui nós temos cinco categorias morais. Tem cinco porque nessa época ele ainda não tinha distinguido a fundação da liberdade. Então, aqui tem as cinco categorias morais. O eixo vertical, aqui no eixo vertical nós temos o grau de aprovação ou rejeição, aprovação então, endosso, ou rejeição das categorias morais. Então, aqui é o grau de aceitação ou rejeição. E no eixo horizontal nós temos as posições políticas, que vai desde muito liberal, que seriam os progressistas aqui, até os muito conservadores, certo? Os termos esquerda e direita são muito pobres para a gente descrever o posicionamento político, tá? Como a gente vai ver em aulas futuras, se Deus quiser. Então, olha só. O sujeito muito progressista, ele endossa ou aprova muito quais fundamentos? Os fundamentos do cuidado, preocupação com o sofrimento das pessoas, e da justiça, da busca por equidade social. Só que ele rejeita ou ele valoriza pouco as outras três categorias, que é lealdade, autoridade e santidade. Então, quem está mais para o lado aqui, progressista, só está conseguindo usar dois receptores de sabor, digamos assim, o doce e o amargo, por exemplo. E aí, quando essa pessoa se depara com uma situação em que aparece o salgado ou o ácido, ele vai achar estranho, ele não entende, e aí ele rejeita. Por exemplo, se acontece alguma situação em que o Estado tem que usar o poder da espada, a sua força de coerção, ou quando alguém fala sobre a importância das autoridades, de hierarquia ou então da nação, ele vai pensar, nossa, isso é ditadura, isso é autoritarismo. Por quê? Porque essa pessoa absolutizou algumas categorias morais em detrimento de outras. Ele não entende muito bem essas categorias aqui. Mas olha só que interessante. Quando a gente segue pelo espectro político, os fundamentos vão chegando a um ponto de convergência ali no conservadorismo moderado. Então as pessoas, nesse ponto aqui, elas conseguem ter uma percepção equilibrada das categorias morais. Ela consegue sentir e apreciar todos os sabores, digamos assim, todos os sabores morais. Só que olha só, se a gente se movimenta mais para o lado conservador, para o muito conservador, o que acontece? A fundação cuidado e justiça vão perdendo valor. E aí as outras fundações, principalmente autoridade e santidade, vão ganhando proeminência. Então pense, por exemplo, nos estados totalitários do século XX, o nazismo, o fascismo, o comunismo, que enfatizavam muito o quê? A autoridade. Valorizavam muito uma classe, a nação, a raça, mas não ligavam muito para o sofrimento, para a morte das pessoas. Pense, por exemplo, também na reação de algumas pessoas à pandemia do coronavírus, algo que, infelizmente, foi politizado, trazendo mais polarização ainda. Por um lado, algumas pessoas defendem tanto o cuidado com as pessoas, a proteção contra a contaminação, que não levam em consideração outros aspectos, como o lado econômico, ou até de liberdades individuais mesmo. E aí penso assim, não, isso depois a gente vê, isso depois a gente resolve, primeiro a gente precisa nos proteger. Por outro lado, algumas pessoas são mais resistentes à mudança, que é a característica do conservadorismo mesmo. E aí preferem voltar à normalidade, voltar à normalidade do que a se submeter às regras de isolamento, de usar máscara. Aí você pergunta, mas e as pessoas que morreram? As pessoas que podem morrer? E aí elas dizem, olha, não se pode fazer nada, infelizmente, é assim mesmo, elas iam morrer mesmo. A gente tem que proteger certas estruturas da sociedade, senão pode ser pior. E aí quem está nesse meio aqui, fica pensando, e talvez você pense assim, ué, por que que essa discussão entre proteger vidas da pandemia ou proteger estruturas da sociedade? Ainda que seja uma situação de difícil solução, não era para se ter um esforço para tentar as duas coisas? Então veja só, dentro do mesmo país, nós temos culinárias morais diferentes. Mas como a gente viu no vídeo passado, o discurso racional foi substituído pelas emoções. Então os lados das discussões se fecham ali nas suas próprias matrizes morais e ninguém entende ninguém. É uma verdadeira baal afetiva, baal não, babel afetiva. Então olha só, vimos então que como o sujeito pós-moderno, ocidental, organiza a sua identidade. É com base nas suas emoções, aquela percepção interior, única a respeito de você mesmo e do mundo. E que esse individualismo sentimental se reflete na moralidade. bom mesmo para o sujeito ocidental, pós-moderno, é o quê? O que é bom? É eliminar o sofrimento, buscar a equidade e aumentar a autonomia. Então veja que a moral ocidental está atrofiada. É realmente um esquimó moral. E assim como o apóstolo Paulo enxergou um ponto de tensão na cultura grega, existem pontos de tensão também na nossa cultura, considerando isso que a gente viu. Primeiro, se em verdade é aquilo que eu sinto e o que eu sinto é único, ninguém mais sabe da minha experiência e por isso não pode haver contestação ou questionamento, então, gente, isso acaba com a possibilidade do diálogo. Como cada um tem experiências diferentes, sensibilidades diferentes, é muito difícil você emitir uma opinião que não fira outra pessoa. E isso a gente vê direto nas redes sociais. Pessoas sendo denunciadas porque falou determinada coisa, sem má intenção, mas alguém ou algum grupo se sentiu agredido e aí o sujeito é bloqueado, cancelado, enfim, é uma cultura do silêncio. E a gente precisa estar muito atento aqui. Por quê? Porque muitas das nossas reações, especialmente na internet, se alinham, como eu falei no vídeo passado, se alinham mais ao Espírito desse mundo do que ao Espírito de Cristo. Como é a sua atuação nas redes sociais? Você paga o mal com o bem? Você é um pacificador? Ou você é um amante de contendas nas redes sociais? Veja, não é que você não tenha que se sentir indignado quando a fé cristã é atacada, é zombada, por exemplo. O texto que a gente leu diz que o Espírito de Paulo se revoltava com a idolatria da cidade. Lá em Atos 17, que a gente viu no primeiro vídeo. O Espírito de Paulo se revoltava com a idolatria da cidade. Mas o que ele falava? Que por isso pregava o Evangelho e teve a oportunidade de defender a fé. Então, o primeiro efeito colateral, a primeira tensão que a gente vê na sociedade contemporânea é essa cultura do silêncio que nós estamos vivendo. Outro efeito colateral é esse daí. Os índices de depressão, suicídio, ansiedade, solidão, automutilação estão aumentando. Está aí a notícia. Depressão cresce no mundo. Segundo a OMS, Brasil tem maior prevalência da América Latina. Então, essas crises psicológicas estão, sim, aumentando e elas estão aumentando rapidamente entre adolescentes e jovens. Agora, pensa comigo no que a gente viu. Se o objetivo, se o projeto da pós-modernidade diz que verdade é aquilo que você sente e que para você ser feliz, para você ser pleno, você precisa expressar quem você é, confiando nos seus sentimentos, seguindo as suas emoções, por que que isso tem acontecido? Por que que a depressão tem aumentado? Se a visão de mundo individualista, focada nas emoções da cultura contemporânea, fosse verdade, isso não deveria estar acontecendo. Mas, está acontecendo. Então, parece ser um ponto de contradição aí, um ponto de tensão. Por quê? Porque se você coloca toda a responsabilidade, todo o peso da existência em cima dos sentimentos, para que, a partir deles, o indivíduo construa quem ele é, construa os seus relacionamentos, construa até mesmo o seu gênero, e ele não tem categorias morais, sociais, lembra? Lealdade, autoridade, santidade. Se essas categorias morais estão atrofiadas e que servem para contrabalancear esse individualismo, pelo contrário, como a gente viu, a moralidade desse sujeito reforça o individualismo, gente, se todo o peso da existência está sobre os sentimentos, o psicológico dessa pessoa entra em colapso mesmo. Não adianta. Por quê? Porque os sentimentos não conseguem suportar o peso da adoração. Nada na criação consegue suportar o peso da adoração. Somente Deus consegue. todos os ídolos vão falhar, todos os ídolos vão nos frustrar. E não se enganem, isso pode estar acontecendo com pré-adolescentes, com adolescentes, com jovens nas nossas igrejas. Então, a igreja precisa estar atenta para essas pessoas, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, porque elas estão muito sujeitas a essas crises psicológicas e já tem evidências de que as redes sociais têm sim intensificado o individualismo, a depressão, solidão e ansiedade. Muito bem, como nós viveremos então nesse contexto cultural sem nos retirarmos do mundo, sem sermos influenciados pelo mundo? Daí então a importância da gente estudar cosmovisão cristã. Então, na nossa classe, na classe Cosmocopia, nós passamos cerca de metade do curso investigando esses três pilares da cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção. Deus criou todas as coisas, o ser humano se rebelou contra Deus, deturpando todas as coisas, mas Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, redime todas as coisas. E na outra metade do curso, nós vemos como a cosmovisão cristã, da criação, queda e redenção, nos dá fundamentos para a gente compreender política, educação, ciências, arte, etc, etc, sem cair nessas polarizações que a gente vê por aí, sem cair também na visão de mundo atual. Muito bem, então eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha sido esclarecedor para você essa aula e que leve você a repensar, de repente, algumas atitudes que você tem tomado. Então eu vou fazer uma oração. Pai Santo, eu te agradeço por esse momento, que essa aula tenha sido esclarecedora, que tenha sido benéfica para os meus irmãos, que tenha edificado a igreja e que possamos tomar pé desses assuntos para que possamos responder de forma cristã aos desafios que aparecem diante de nós. Pai, eu que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Abraço.